Olá pessoal, tudo bom? Vamos, vamos escutar. Olha, o frigorífico que estava na cozinha, estão vendo? Estava ilhão, estava na cozinha, fechado. Estão vendo? Estava cá fora, estava a chegar o outro. Essas aí são as minhas flores, as florinhas, estão vendo? Estão vendo? Parece que são bonitinhas, agora nós estamos aqui. Está aqui abrindo também uma, está tudo bom? É aqui o nosso like, está vendo? Fora do tempo, sabe? Por causa do tempo que tem estado. Olha isso aqui, está ficando verdinho. Um cadinho, uma gota de água. Engergoncilha, já estão... Engergoncilha, já estão botando água. Tem que sair água até às 10 da noite? Tem, depois das 10 da noite? Não tem. Aqui está todos os gatos, os fios, tudo aqui. Todos os gatos, todos os gatos, tudo aqui. Isso eu tenho lá dentro. Tirei, por causa de algumas modificações. Para entrar aqui para este chão. E vou mostrar como estão os dois. Isto só eu... Para tirar isto, vou cortar aqui. E vou colocar outro gato. Eu só tenho... Eu tenho ali um outro frigorífico, tá? Como vocês sabem, eu tenho aqui este... Este frigorífico. Está vendo? Ainda tenho que fazer as compras, estão vendo? Eu fiz as compras também. Só tenho aqui este frigorífico. O pão. Tem aqui carne. Mas não fiz as compras ainda. Vá lá, vá lá. Ainda não fiz as compras, estão vendo? Mas está meio pobrezinho, não é? Mas o pão é só isto. Vamos ver. O pão é... Misericó. Descei me mostrar para vocês. Ficou como. Ficou como, como eu gosto nada. Estou tudo aqui feito. O resto não deu. Ainda não está assim, não é necessitado. Pois já, são de 10. É 10, 8. Não sei se é 10, né? E assim, está muito desequilibrado. Só arranjar para aqui. Aqui tem um fone. manteiga, aqui tem aquele litro de chá, manteiga, aqui tem mais manteiga, é leite sem lactose, aqui tem daquele chá pleno, do limão, aqui tem o feijão, mas vou acabar por fora, isto custou um euro e meio, um euro e meio, mas acho, ele é a roxa, mas acho que eu, e é aqui que eu largo os rumos, tem alguns aqui em baixo, também tem o limão, e assim, tem aqui a cerveja, como é o que eu sinal do novo, aqui tem o pópa de tomate, aqui também tem, porque logo vou precisar, aqui tem um floresso ainda, deixa eu ver onde é que, ah, é a comer da guarda, aqui tem outro chouriço, acendado, pronto, andando as coisas, aqui tem, subpeso, tem outro chá, líquido, não, não, tudo mal, não há tracificado, e tem o ovo, ainda não fiz as compras, está bom? Como bem, e este, 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 as coisas, mas eu comprei, porque as minhas coisitas da máquina e agora vou-vos mostrar o que está a vir não me reparem nada porque está aqui assim e nada que eu tenho a minha figurista ali é que assim absolutamente eles carregam aquele entendem? carregam aquele pé e irem embora aqui assim a minha arganca também está triste porque não está só mas está muito caloso está ali a nascer ali em Andres estão vendo? está ali a nascer a ver e este que era bem pequenininho que tirei de um que nem era meu que estava a tirar há muito tempo muito tempo e eu fui a quem abriu mais direito não é? e eu tirei um arrezinho mas aí já está grato, estão vendo? está dando lembrando-se agora os meus andoriozinhos aí estão abrindo estão vendo? estamos lá, mas eu acho que eles abrem assim meio meio no seu culo, estão abrindo estão abrindo, estão pronto, sento só o tempo, eu vou contar para vocês e a folhita as folhetas são aqui também abridas, estão vendo? é que eu vi a vermelhada e pensava que eram folhas, elas também vêm assim um bocadinho essa coisa, esta coisinha está aqui assim, cai muito, cai muito se põe na água, cai, se põe na água, cai, se não põe na água, cai e agora vai cair mesmo, estão vendo? aqui assim, aqui assim também tem aqui essa e caiu, essa nasceu ali, essa não é que pôs, é mesmo aqui assim, tem que ver as duas é que assim, pronto, estão vendo? agora vou colocar o meu centro, na mesa, porque fiz umas montadas e depois, para baixo, para baixo, tirei aquela cativa, aquela carpeta grande, preta fiz uma outra pequenina, parti, parti o meu telemóvel novo, estão vendo? o que lhe aconteceu, olha, não tinha capa, olha, estão vendo? está de partidinha, estou com o outro, vai vendo? esta florinha aqui, agora estou sem a mulher, agora está assim, agora estou estes socas, estes socas, são de rampa, estão só, estas socas foram muito boas, boas e caras, são de pé mas, eu calcei, olha então, fica imundícia, olhem estes secando, estes secando, vão uns, vem outros, estão vendo? não faz mal, não posso botar água lá para fora, que às vezes se caia de lá fora, eles cortam-meia então, não posso, estão vendo? então pronto, digam os meus autorizinhos, que são muitos, põem o vosso like, também inscrevam-se no canal, dêem o seu joinha, que é muito importante, está bom? assim? também faço para vós, nunca nada é isso, faço para vós também, ativem o sininho e eu farei isso convosco, ok? então, tchau, até mais, olha, que mime, misericórdia, tchau, até a próxima, tchau!